Bom, eu vou começar a devolver drone aqui no correio, tá? Agora a nova mania é a pessoa mandar um drone e ficar espertando lá, perguntando se eu já recebi, se eu tenho código querendo me passar código de rastreamento Aqui, ó, já enviei, o rastreamento é tal Ô, meu filho, eu nunca vejo código de rastreamento, eu não tenho tempo não Eu tô almoçando enquanto eu tô dando aula pra um aluno, porque o tempo tá muito escasso pra mim O outro aqui, ó, vai me mandar um drone Ele postou no correio, vamos lá, enviei, vai chegar amanhã Oi, oi, beleza? Oi, beleza? Não precisa avisar eu, que você enviou o drone pra eu arrumar Porque eu que vou abrir o portão pro correio entregar o drone pra eu Nossa, que desespero do povo, cara, que saco Na moral Todo dia o povo do Brasil inventa uma mania mais desgraçada que outra Agora a mania é mandar o drone e ficar espetando Antes do drone chegar aqui, eu vou começar a rejeitar os drones ali, ó Esses dois aqui já tão na risca, tá? Todos dois de Minas Gerais, viu? Se der mais um espetado ali no correio chegar Eu falo, não, eu não mando essa pessoa aqui não Aí o drone volta pra você Que saco